A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, mais uma vez, bem-vindos a mais um episódio do Circuito Mal Mandado. Desta vez, a nossa convidada é Vera Marmelo. A fotógrafa mais conhecida e mais simpática da zona de Lisboa e a redores. Foi uma boa introdução, Vera? Mais conhecida, não sei. Tu és meu amigo, não é? Dizes que eu sou simpática. Ah, eu garanto que ninguém precisa de saber. Ah, não sei. Olha, obrigada. Obrigada, são dois adjetivos simpáticos. Vera, qual foi o primeiro clique, a primeira foto que tu tiraste num concerto e que tiveste um imenso orgulho de se despublicar ou perguntar a alguém ou tiveste o meu feedback dos teus amigos ou as pessoas? Então, olha, eu associo sempre começar a fotografar aos concertos da malta da outra, da associação que faz o Outfest, lá no Barreiro, um festival de música experimental. E o facto de não haver absolutamente mais ninguém naquela altura a fotografar e a acompanhar aquelas coisas no Barreiro, estamos a falar tipo de 2005 até 2006, 2007, por aí fora, fazia com que realmente as pessoas fossem muito elogiosas. Mas era só porque não havia mais ninguém, porque as fotografias não eram boas, mas era um documento. E nesta altura, quando eu começo, não há muito este hábito, não há esta loucura que agora assistimos de fotografar tudo, de publicar e de mostrar o que está a acontecer, e também esta energia generalizada à volta da fotografia e da facilidade que é. Portanto, acho que esse início, para mim, não é? Para a importância de eu começar a documentar as coisas que documentava, deve ter sido bem num concerto de frango em 2004 ou 2005, num sítio que era o El Matador no Barreiro, que era mesmo um antigo matador, ao lado de uma escola secundária, o Armazém, que hoje em dia é sede de outra associação no Barreiro, que é a Gasolim, que também organiza gigs e não sei o quê. Agora, uma fotografia que me tenham dito uau, isto é super marcante, eu acho que não, acho que nunca tive um momento desses. Há fotografias que ficam marcadas por serem ou muito utilizadas ou para mim serem importantes porque, olha, finalmente conheceste a pessoa ou vi este concerto, o concerto foi muito importante, mas tem muito mais a ver com o momento em que eu vivi ou com as pessoas com quem tive do que necessariamente por ser uma ótima fotografia. Começaste a fotografar já com o digital? Não, não, quer dizer, mentira. Os primeiros concertos que eu fotografei era com uma câmarazinha a panem de chute do meu pai que tinha 2 megapixels. Eu digo sempre que só os vossos telemóveis agora têm mais megapixels do que a minha primeira câmera digital da série. E então, ao perceber que eu até achava piada aquilo, decidi inscrever-me num curso de fotografia tecnológica, aprender a revelar e ampliar fotografias no sítio onde estudei engenharia, e aí comecei a fotografar com filme. Então eu tenho uma câmera analógica com filme, desde 2003, 2004, que uso exclusivamente até mais ou menos 2007, que coincide com eu começar a trabalhar e começar a ganhar dinheiro para passar para o digital. Então, é isso. Depois ali uma grande mudança, que é em 2015, quando eu compro uma Fuji, que é esta câmera que está aqui em cima, que é uma câmera muito mais compacta, muito mais leve, são umas que são um sistema que é mirrorless. Pronto, já que vocês têm os rigs dos guitarristas e podem falar sobre nerdices de instrumentos musicais e pedais e não sei o quê. E acho que isso foi bem importante também. Ou seja, esta mudança de sistema, ou seja, passar dos full frames de máquinas muito apesadas para uma coisa mais leve, fez com que eu fotografasse muito mais que eu fotografasse numa base diária e não só quando ia para um sítio fazer um trabalho. Portanto, foram muitos anos a fotografar a preta e branco, chegar a casa à noite, revelar filme, deixar pendurado a secar e na manhã seguinte digitalizar para meter online ou para partilhar com alguém. Depois o advento digital, pronto, é incrível. Uma maravilha. Tu já tinhas a paixão pela fotografia por si só ou foi com música ao vivo? Foi só com música ao vivo. Eu tinha zero cena com fotografia. Fazia o que se calhar todos que estão aqui faziam, que era ter uma câmarazinha pequenina ou mesmo uma descartável para levar para uma visita de estudo e tirar umas fotos aos amigos, mas não passava daí. Ou seja, o facto de existir lá em casa uma câmara digital muito pequenina fez com que eu, ok, olha, é uma boa maneira de estar presente, encontrar alguma utilidade no facto de eu ir, já que ia a tantos concertos, porque não tentar, não era ajudar, mas era contribuir, contribuir a uma palavra mais simpática para uma cena musical que estava a acontecer no barreiro. e rapidamente percebi o valor que isso tinha, mas não de uma forma... Agora vou fazer isto porque daqui a 15 anos vou estar a falar com o Adair sobre... Não, de todo. Percebi o valor que tinha mais no sentido do dia a dia de cada um de nós, naquela cidade, nos festivais que iam acontecendo. E então eu fui aprendendo a fazer coisas novas ou comprando um bocadinho mais de material associado a estas oportunidades que tinha para fotografar música. Portanto, de todo, óbvio que hoje em dia e com o tempo a passar, eu me interesso muito por fotografia, interesso muito por muitos fotógrafos que fazem projetos que nada têm a ver com música. O grosso dos fotógrafos que acompanho via Instagram e outras cenas tem obviamente a ver com música e com retratos, mas também faço mil e um cursinhos online que tu consegues arranjar dos fotógrafos da Magno e dessa malta toda. No entanto, nunca tive uma formação certinha, não é? Eu nunca fui estudar fotografia, fiz uns mini workshops aquilo e por coisas que me interessavam mais ou menos. Nunca tive muito interesse por essa formalidade porque acho que não servia muito o meu propósito e sinto-me mais à vontade e se calhar mais à vontade para falhar e para fazer as coisas de uma forma menos certa por não ter essa carga de formalidade. É assim que isto tem de ser feito. Começaste a fotografar no Barreiro, não é? Sim. Até a um ponto em que, não é? Dás por ti já a fazeres viagens do Barreiro para Lisboa para vir a fotografar com seres? Como é que isso acontece? Como é que eu acho, eu vejo-te, pelo menos conhecendo o teu progresso, acho que as pessoas apaixonam-se pelo teu trabalho e que querem-te cada vez e convidam-te todas para vir fotografar e fazeres parte desse círculo delas. Como é que dás por ti a teres todos os fins de semana da tua vida cheios para fotografar de 10 concertos cada? Olha, então... O Barreiro faz com que eu tenha uma série de encontros muito importantes, não é? Há uma série de amigos, eu costumo mesmo dizer que isto é muito mais importante do que estares a fotografar ou do que estares à procura de chegar a um pitch especial de um festival qualquer. As relações que tu vais criando trazem-te essas oportunidades. As relações humanas, os amigos que tu fazes e não sei o quê. Aliás, a nossa amizade vem exatamente daí também, não é? De nos conhecermos no universo da música. E então, eu no Barreiro começo por fotografar os primeiros concertos organizados pelo pessoal da outra, que na altura não existia, com enquanto associação, o Vitor e o Rui, que depois fazem o Outfest. E o Outfest traz à cidade do Barreiro coisas tão dispares como Faust, Pandaber, a malta toda da cena mais portuguesa ou da música mais... Exploratória é sempre um bom nome, como o Estival tem esse nome. Ou seja, eu sou exposta e em convívio com estas pessoas todas, não é? Depois, rapidamente, aproximo-me, isso sim provocado por mim, pela malta que faz o Barreiro Rox, ou seja, as pessoas da Epatechuco, e a pessoa que está à frente do Barreiro Rox transforma-se rapidamente num dos meus melhores amigos também. Portanto, de repente tenho uma ligação a uma cena mais fora, não é? E muita gente me associa a esse universo mais exploratório. Eu vou sobranhar que adoro esta palavra. Mas também há a cena do Barreiro Rox. Eu descubro quem é aquele Vitor Torpedo quando ele vem no meio de um Estival todo bêbado até comigo, e dizem, Vera, não sei o quê, o quê é que este gajo? E alguém diz, Vera, Teddy Boys, Parkinson, e eu, ah, ok, já percebi. No universo do Outfest eu conheço o Tiago Sousa, que é um pianista compositor que não é do Barreiro, que se mudou para o Barreiro, pai com 18 anos, e o Tiago nessa altura tinha começado uma cena que era a Mary de Bauer. A Mary de Bauer era uma editora online, que na altura, dos primeiros discos que editou, foi Lobster, Ricardo Martins, mas depois a malta portuguesa toda que depois deu assim o clique. O agora Benjamin, o outro Benjamin, o B. Fachada, Francisco Cortezão, que é minta, que a certa altura é a guitarrista do David Fonseca. Pronto, coisas assim mesmo fora. Ou seja, ele tem ali naquela editora, eu não sei se, imagina, a malta que hoje em dia é o pessoal dos 10 mil russos, também tem cenas editadas pela Mary de Bauer, mas com outros nomes. Pronto, e então eu começo a aproximar-me do que é esta nova cena musical do pessoal a cantar em português. Por causa do Tiago, por causa das amizades dele. Através do Tiago, quando fomos a um concerto Liars, num sítio qualquer, conheci o Sérgio Hidalgo, que era o antigo programador da ZDB, que foi programador da ZDB desde 2007 até 2021, ou 2020, uma coisa assim. Estas pessoas todas, como não havia Facebooks nem nada dessas tretas, e a internet ainda era um sítio meio sagrado para nerds, frequentavam uma coisa que era o Fórum de Sons, então nós todos sabíamos, um fórum sobre música, todos sabíamos quem éramos, e aos bocadinhos íamos nos encontrando. Eu começo então a ouvir a concertos de Lisboa com o Tiago, começo a frequentar a ZDB, ainda na altura em que quem programava na Z era o Nelson Gomes e o Pedro Gomes da Filho Único, que se transformaram na Filho Único, e então eu primeiro ia enquanto espectadora, mas a primeira vez que eu entrei na Z, que é um sítio também muito importante para mim, para começar a fotografar em Lisboa, foi em 2004 para ver uma Martinet dos Vicious Five, e eu fotografei esse concerto. Há fotografias desse concerto. Quando o Sérgio vai para lá trabalhar, o mesmo que eu fazia no Barreiro, que era esta tentativa de acompanhar e documentar o que alguns amigos faziam e programavam na minha cidade, transfere-se para Lisboa, para a ZDB. Em 2007, conheci-me também com outra cena, que é eu começar a trabalhar na minha vida de engenharia, e então eu saía do trabalho, ia para a Z, fotografar o teste de som, não voltava para casa, porque tinha que ir para o Barreiro e a viagem, implicaria um vai e vem de pelo menos uma hora no total, então ficava para o concerto, e ainda ontem estava a ver as stories de um amigo que tocou lá na ZDB, a pensar que tinha jantado num restaurante onde nós sempre jantávamos, então eu jantava sempre com os músicos que iam tocar lá à noite. Eu acho que este convívio criou em mim uma facilidade de estar com músicos e estar com pessoas que estão a preparar um concerto, técnicos de som, técnicos de sala, que me facilitou muito a vida quando de repente sou chamada para fazer um festival pela primeira vez, ou quando vou pela primeira vez acompanhar uma banda de miúdos que tive a oportunidade para tocar num festival grande tipo Nós Alive. De repente eu dou por mim e num verão faço Sudoeste, Paredes de Cora, depois faço Rock in Rio e depois voltamos outra vez a Paredes de Cora, ou seja, mentira, voltamos outra vez ao Sudoeste como orquestra. Eu, por uma série de acasos e por me cruzar com pessoas que de repente crescem muito, eu vou sendo exposta a estas cenas todas. Falando da parte destes 109 e outros fotógrafos, tu sentes que, digo, eu assumo mais no passado, ou mesmo em dia, hoje em dia, tu sentes que o fator de ter sido uma pessoa nova e essencialmente mulher foi um bocado uma barreira para ti? Nunca. Nunca? Nunca. Eu já participei numa série de conversas e já me abordaram no sentido também de falar sobre esta questão da mulher no meio da música, ou da mulher na cena criativa, ou o que quer que seja. Eu nunca senti nada disso na pele. Mas depois eu tenho um background em que eu estou sempre rodeada por homens. A escola onde eu estudei, era uma escola de engenharia, não é? Portanto, maioritariamente rapazes. Quando eu, tipo, escolas secundárias e não sei o que, eu gostava bem de futebol, acompanhava o futebol mesmo de perto. Ou seja, acabava por ter muito mais conversa com os rapazes da minha escola secundária do que necessariamente com raparigas. Portanto, eu sentia um grande à vontade e depois acho que tem muito a ver com a minha personalidade, com a minha postura, com, se calhar, o meu aspecto físico. Ou seja, eu não tenho aquela cena da miúda boa da gira que entra numa sala e os rapazes vão sentir automaticamente os mais grunhos, não é? Tipo, interagir. Não, se calhar eu estou sempre tão numa do... Então, está-se bem e ser só mais one of the guys, que isso me protegeu um bocado de eu sentir essa parte lixada ou de sentir que eu não fazia parte de alguma cena porque era a única rapariga presente. Eu nunca senti isso em um lado nenhum. Houve um momento, num palco de milhões, em que um gajo foi mais totó e eu olhei assim para ele e disse, queres mesmo? Isto vai mesmo acontecer. É que, repara, o resto da tua banda são pessoas que são minhas amigas. Não te queimes. Ninguém gosta de ti. E foi rápido a resolver. Portanto, eu acho que... Pensa-se sempre nesse lado porque, efetivamente, eu tenho amigas minhas que são constantemente abordadas, não é? Estão a fotografar e está um gajo a dar. E eu nunca senti esse lado. E depois, tudo quanto seja questões de oportunidades, eu também nunca senti que tivesse sido... Paiá, que um homem fosse preferido, mesmo quando são homens a contratar. E isso sim existe, como é óbvio. Principalmente quando tu vês a programação de uma sala. Mas a questão aqui é... São os jobs for the boys da cena musical e da cultura em Portugal, generalizadamente. E, então, o que acontece é que eu, olhando para todas as oportunidades que tenho tido, qualquer outra pessoa que esteja a começar, também pode pensar... Então, mas aquela gaja está em todas. Por que é que ela consegue fazer tudo ou faz tudo? Eu quero acreditar que é por causa de algum talento. Acima de tudo, por profissionalismo e rapidez. Porque é bem importante. Eu acho que há um glamour associado a esta cena da fotografia e da música, em que nós andamos lá a curtir os festivais. Não, pessoal, é uma treta, não é? Tipo, nós na verdade chegamos ao quarto do hotel ou o sítio onde estejamos quando estamos fora de casa ou a casa e estamos mais duas ou três horas, pelo menos, em frente ao computador a tratar de material para enviar. Ou eu estou no meio de um festival e estou a receber mensagens de hora à hora a dizerem que tens de me mandar material, tens de me mandar material. E eu sempre fui muito rápida. Portanto, acho que isso é claramente uma mais-valia, porque para além de um trabalho perfeito, a rapidez hoje em dia é uma cena. Portanto, eu acredito que as barreiras que foram colocadas não são necessariamente as de agora, são possivelmente, e aí sim podemos associar esta cena da rapariga ou da mulher, da maneira como a sociedade me traz até aqui, não é? Não é necessariamente o que me fazem, mas é, quando eu era miúda, ser mais protegida pelos meus pais. Ou quando eu estou na escola, alguém dizer sempre que, pronto, olha, já é suficiente, és a rapariga. Portanto, isto tem mais a ver com cenas intrínsecas da sociedade, não é? Perante as mulheres e não necessariamente por aquilo que me é feito neste momento. Portanto, questões de autoestima, do sou capaz ou do tenho a ver com aquele espaço em si, são colocadas só no meu interior, numa cena de consciência de como é que fui educada. Mas não necessariamente pelo que os outros me façam a mim sentir. Ivera, sentes que hoje em dia o trabalho todo que tu fizeste, sentes que influenciou diretamente ou indiretamente a alguém? Olha, ironicamente, mesmo eu não tendo estudado isto de uma forma muito certinha, já vem a acontecer pelo menos há três, este será o terceiro ou quarto ano, que eu dou assim uma aula grande numa escola de fotografia e uns workshops aqui e acolá, em que eu vou conversando com o que são estas novas gerações, não é? E acima de tudo o que eu sinto neste âmbito académico, escolar, escola, tipo pós-secundário, universidade, eles ainda estão bem preocupados em workflow. Tipo, coisas muito simples de como é que tu consegues fazer isto tão rápido e como é que tu organizas. E eu estou sempre a tentar explicar-lhes coisas que são um bocadinho maiores do que isso, que é como é que vocês conseguem fazer dinheiro com estas coisas, ou que tipo de trabalho ou que conjunto de imagens é que são importantes para vocês apresentarem a quem vos está a contratar ou simplesmente apresentarem no que seja o vosso portfólio ou as vossas redes sociais ou seja lá o que for, para mostrarem um bocadinho de coerência. E tens malta que é realmente muita boa e fixe e então é contratada, principalmente por esse lado humano. E tens o boi da malta que anda ali no hustle lixado e que depois acaba por criar inimigos num meio que não é suposto, porque isto é tão pequenino que rapidamente tu vais estar simplesmente a passar trabalho ao outro. Eu este ano fiz uma base de dados com para cima de 600 fotógrafos e estou constantemente a mandar aquilo filtrado por as tags do tipo de trabalho que alguém me pede, a dizer, olha, eu não posso, mas está aqui este conjunto de pessoas que pode vir a fazer outro trabalho. Acho que é muito mais fixe assim do que necessariamente andarmos todos à porrada, como já acontecia também no passado, em que havia pouco trabalho. É diferente, mas... Mas lá está, eu sou a privilegiada, que não faz só isto da vida, e que não precisam da fotografia para sobreviver. E eu levo com esta conversa boi vezes e antes escondia-me um bocado por causa disto. E hoje em dia estou-me um bocado amarimbada e tento só ser honesta e passar trabalho e deixar que os outros façam coisas. O objetivo é muito trabalho, muitas fotografias, muitos quilômetros, certo? É, o objetivo é ser fixe, fazer a mim... Ser fixe, simpático. E sabermos nos comportar nos sítios onde andamos, que é para a malta não estragarmos o plano de ninguém. Obrigado, velho, pelo... Por certeza do nosso convite, fiz aqui falar connosco, ok? Fiz, obrigada a eu e obrigada por este... esta montra que vocês estão a preparar de uma série de pessoas importantes. Um troço mais bonito depois dos fiscais. Até uma próxima, pessoal! Não esqueçam de serem simpáticos como a Vera, muito trabalhosos. Carreguem no like e subscrevam. Até uma próxima!